O Pocketbook de hoje é o HOOKED de Near EO. Nós vamos mostrar pra vocês o que é que esse livro tem pra nos ensinar. Saiba o que é o modelo gancho, como ele consegue captar consumidores e aprenda as vantagens de tornar seu produto um hábito na vida dos clientes. Seu despertador toca, você acorda, vai direto pra cozinha, preparar um café, essa é sua rotina. Você utiliza seu smartphone pra ver as novidades dos seus amigos, saber a previsão do tempo, ler como está o trânsito, até o trabalho, é isso? Essas são atividades, gente, são realizadas de forma automática por muita gente, inclusive eu. Incorporar os produtos e serviços à sua rotina habitual é o principal objetivo deste livro e de qualquer empresa. Nesta publicação aqui, o especialista em psicologia do consumidor explica o modelo gancho, com a intenção de fazer com que os desenvolvedores criem produtos capazes de se tornarem hábitos. Seu método de quatro passos foi criado com base em pesquisas sobre as peculiaridades que artigos de sucesso têm em comum, elencando conhecimentos sobre psicologia comportamental e neurociência e se baseando em sua experiência com publicidade. Ficou interessado? Vem comigo que vamos falar mais sobre esse livro. Vou falar um pouquinho sobre a obra pra você. Gente, este livro aqui, eu tava pesquisando, ele ainda não foi traduzido ainda pro Brasil, não tem livraria ainda, tá? No dia que eu tô gravando, tá? E quer dizer algo mais ou menos como fisgado, tá? Fisgado. E ele continua dizendo mais ou menos assim, eu anotei. Como construir produtos que formam hábitos. É mais ou menos uma tradução livre aqui pra vocês, tá? Ele foi escrito em 2014, explica por meios de anedotas e estudos científicos como e por que integramos certos produtos em nossas rotinas diárias. E por que é que esses produtos são um santo graal para qualquer empresa voltada para o consumidor. O autor nos dá conselhos concretos sobre como as empresas podem transformar seus produtos em hábitos na vida de seus consumidores. Vale lembrar, meu povo, que pra adquirir o livro completo, é só você clicar no link que está dentro do nosso blog. Procure lá por este livro. Lá tem o link, você clica e já compra, tá? De sucesso. Além disso, ele é fundador de duas startups e também escreve pra algumas revistas, como por exemplo a Forbes. O livro é indicado pra quem? Fica a pergunta e eu te respondo. Este livro é recomendado pra pessoas que queiram entender como os hábitos são formados, para aqueles que queiram criar um produto de sucesso estranhoso ou melhorar um produto existente. E para todos que queiram entender como alguns produtos se tornaram formadores de hábitos. Os pontos de destaque deste livro são Hábitos são comportamentos que você realiza praticamente sem pensar naquilo. Companhias que produzem produtos criadores de hábitos colhem múltiplos benefícios. O modelo gancho é um processo de quatro passos que publicitários usam para pescar, fisgar consumidores. As quatro etapas do modelo são gatilhos, ações, recompensas variáveis e investimentos. Vamos apresentar este resumo em três partes, tá? Produtos que criam hábitos, o modelo gancho e avalie e acompanhe. Certo? Overview parte 1. Produtos que criam hábitos. Primeiro, vamos entender o que é o hábito e como ele impacta nos negócios. Você possui comportamentos habituais que realiza praticamente sem pensar. E quando o uso de um produto ou serviço como smartphone ou Twitter se torna um hábito, a empresa, por trás disso, pode comemorar. Profissionais de marketing tentam criar uma experiência para o consumidor que seja impregnada na sua rotina, pois o sucesso de um produto requer clientes leais e habituais. Overview parte 2. O modelo gancho. Neste overview, vamos entender tudo sobre o modelo gancho. Qualquer tipo de negócio pode fazer uso desse processo para pescar os consumidores em suas ofertas. Pessoas que são pescadas vão utilizar repetidamente o produto, tornando o marketing e publicidade menos necessários. Olha que bacana. Ele coloca aqui, loop do hábito. As quatro fases do modelo são as seguintes e eu vou mostrar para você a primeira agora. Gatilho. Atuador de comportamento. Gatilhos atiçam seu comportamento. Eles são sugestões falando para as pessoas sobre como devem agir. Podem ser externos ou internos. Quando você vê, cheira, prova, ouve ou toca um gatilho externo, isso induz uma reação e aponta claramente para uma ação em particular. Por exemplo, um botão de login em uma página é um gatilho online. Os gatilhos externos se dividem em quatro categorias. Pagos. Publicidade consiste em gatilhos pagos. Companhias compram propagandas para atrair novos consumidores e convertê-los em clientes leais. Conquistados. Empresas investem tempo e energia para segurar gatilhos conquistados. Divulgar um evento ou produzir um vídeo com a expectativa de que viralizem são formas de conquistar gatilhos. De relacionamentos, recomendações boca a boca de uma pessoa para outra ou via redes sociais são gatilhos baseados em relacionamentos. Permitido. Com a permissão do usuário, uma empresa pode fornecer lembretes. Como exemplo, o dono de um smartphone pode permitir que uma empresa envie uma notificação sobre uma atualização no seu aplicativo. Gatilhos internos são associações no subconsciente entre uma ação ou pensamento e uma emoção. Por exemplo, o tédio faz com que você verifique sua caixa de e-mails. Pessoas formam reações habituais aos pequenos estresses que experimentam durante o dia. A gente vai continuar falando sobre isso. Calma. Consumidores habitualmente procuram por produtos e serviços que oferecem conforto ou resolvem os seus problemas. As empresas precisam entender os gatilhos internos que fazem as pessoas usar seus produtos para conseguir criar gatilhos externos efetivos. 2. Ação. O comportamento realizado antes de uma recompensa. A ação é o que o gatilho busca impulsionar. Uma ação é como você se comporta, dado que você espera uma recompensa. No contexto de hábitos, pessoas agem de acordo com o instinto, quase sem pensamento deliberado. A publicidade capitaliza em cima desses motivadores. Imagens de homens reunidos, bebendo cerveja e torcendo para o seu time, demonstram a aceitação social. As ações que formam hábitos requerem pequenos ou nenhum esforço mental. A ação que o gatilho provoca deve se manifestar da sua forma mais simples. Muitas redes digitais de sucesso, como Twitter, Facebook, Google, entenderam a importância de tornar a experiência do usuário o mais simples possível. Evan Williams, um dos fundadores do Twitter, resumiu essa abordagem. Pegue um desejo humano, de preferência um que já é comum por bastante tempo. Identifique esse desejo e utilize a tecnologia moderna para diminuir alguns passos. Boa, hein? Um grande exemplo disso é a ação de fazer uma pesquisa. Antigamente era necessária uma enciclopédia grande e pesada. Hoje em dia, basta clicar e utilizar o Google de maneira rápida e sem esforço. Simplificar o processo de tomada de decisão através de atalhos mentais aumenta a natureza de formação de hábito do seu produto. A heurística do marketing inclui insinuar escassez, colocar itens em promoção e adequar o ambiente de vendas para criar um contexto apropriado. Uma vez que as pessoas agem, elas experimentam o alívio de ter o seu problema resolvido ou sua ânsia saciada. Pesquisas sobre comportamentos de recompensa mostram que a antecipação dela ativa o centro de prazer do cérebro. No entanto, à medida que as pessoas esperam recompensas, os incentivos começam a perder sua capacidade de atração. Introduzir recompensas variáveis revive a atividade no centro de prazer cerebral novamente. Esse tipo de recompensa pode ser dividido em três tipos. A tribo, a caça e o indivíduo. Gratificação de tribo atingem o desejo de se conectar socialmente ou de se sentir incluído. Sites de mídias sociais como o Facebook e o Twitter e alguns jogos de computador utilizam muito bem dessa forma universal. Apostar online ou passar o olho ali pelo Pinterest oferece gratificações relacionadas com a aquisição de recursos ou informação. Pessoas se sentem compelidas a superar obstáculos. Isso gera uma autopremiação na forma de sentimento de realização e desempenho satisfatório. Jogar videogames é uma clara expressão dessa necessidade, de ficar caçando, de conquistar, de chegar a algum objetivo. No entanto, poucos produtos oferecem a variabilidade infinita. Até os melhores e mais populares produtos se tornam triviais com o uso e repetição. Manter as recompensas variáveis utilizadas requer a contínua introdução de novas ideias, experiências e conteúdos. Quatro, investimento. O usuário faz um pouco de trabalho. Quando você realiza esforço, você se torna mais comprometido com a sua compra. Pessoas são mais suscetíveis a desenvolver um hábito sobre um produto ou serviço quando investem em seu uso. Até mesmo pequenos investimentos de tempo e energia são capazes de formar fortes ligações. Uma vez que as pessoas se comprometem a um comportamento, elas tendem a repeti-lo no futuro. Como, por exemplo, uma pessoa pode relutar inicialmente em colar em seu carro um adesivo de um político. Mas, com o tempo, essa resistência cai substancialmente. Em termos de investimentos em produtos, as pessoas tendem a experimentar algo que outras pessoas gostam, como tomar um café ou bebidas alcoólicas, mesmo se inicialmente acharem um gosto ruim. Quanto maior o tempo e a energia que os usuários investem em um produto, maior a possibilidade de continuarem a usar. A acumulação de valor armazenado em forma de conteúdo, dados, reputação, seguidores e habilidades os mantém engajados. O modelo gancho é circular, tá gente? Gatilhos externos embutidos encorajam os usuários a retornar, fortalecendo seus hábitos. Overview, parte 3, avalie e acompanhe. Para encerrar, vamos entender como avaliar e analisar seus motivos para utilizar o modelo gancho. Se você utiliza o modelo gancho, analise suas motivações para ter certeza de que seus propósitos são altruístas e que você não está explorando outros em vantagem própria, tá gente? Isso é muito importante. A matriz de manipulação é um gráfico de 4 partes que te ajuda a analisar seus motivos para usar o modelo gancho. Qual quadrante te descreve melhor? Vamos lá? Vem comigo. Primeiro, facilitador. Criadores que acreditam que seu produto ou serviço oferece uma contribuição positiva e os utilizaria. Pedinte, pedinte, vendedores que acreditam que o produto tem valor, mas não utilizam eles mesmos. Propaganda é um exemplo de petição. Animador, não faz mal a ninguém criar a arte e distração para as pessoas aproveitarem, mas a animação é um negócio que depende de hits. Negociador, manipuladores que usam seus produtos como forma de ganhar alguns trocados. Avalie se seu produto possui potencial para criar um hábito ao testar sua ideia de acordo com o modelo gancho. Avalie continuamente suas táticas para revisar seu desempenho. Faça experimentos com novas ideias e estratégias e avalie como elas promovem o comportamento de compra que você está tentando evocar. Utilize o teste de hábito seguindo os três passos. Inicialmente, considere a frequência que você espera que um consumidor utilize seu produto e caracterize o que entende como uso normal ou excessivo. Então, categorize esse uso ao estimar quantos usuários você precisa para tornar seu negócio bem sucedido. Por fim, modifique suas táticas para tornar consumidores casuais em devotos, como um hábito ali, firme e frequente com você. O que outros autores estão falando sobre isso? Vamos lá? No livro O Poder do Hábito, o Charles cita o exemplo do Claude, que fez uma formatura comercializando a pasta de dente. Uma pasta de dente, tá gente? Inventando táticas de publicidade destinadas a desencadear o hábito de escovar os dentes entre os consumidores. James Clear explica como as pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Segundo ele, os hábitos são os juros compostos da melhoria pessoal. Melhorar 1% a cada dia gera uma mudança gigantesca no final da jornada. Tony Robbins explica que para criar um hábito, você deve associá-lo à recompensa e prazer. Todos esses livros você encontra, tem o link no nosso blog. Dentro deste artigo, escrito, tem o link para estes três livros que eu falei agora. E na minha vida, Lili, como é que eu coloco tudo isso? Vamos lá? Para entender como os produtos formadores de hábitos se aproveitam da sua psicologia básica, tente identificar todos os vários gatilhos que levam você a usar os produtos durante um único dia. Além disso, lembre-se que o segredo para formar um novo hábito é a repetição. Seja qual for a rotina diária que você deseja seguir, repita com frequência. E quando se der conta, vai estar fazendo de forma automática. É o poder do hábito, né gente? O que é que você achou desse livro? Gostou? Quer adquirir a obra todinha, completa, bonitinha, assim? Então, no nosso blog tem o artigo, lá tem o link, é só clicar e comprar. Outro pedido. Dê um curtir aí para a gente? Ah, compartilhe também, vai que alguma pessoa está precisando ter esse conhecimento. Se você quiser também dar uma dica de um livro, é só mandar para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em fazer o resumo para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 E aí